Trabalha pra ele, você não trabalha pra mim, você tá dando certo, você não consegue falar muito bem, eu sei, você não vai trabalhando pra mim, mas eu tô trabalhando. Aí na hora que terminou o evento, o último show acabou, falei, você não estava trabalhando. Aí eu vim um beijo dela, trocou o telefone, deixei ela na porta da casa dela, o pai dela na casa da porta. Fiquei de longe, falei, tá. E aí começou a minha história com a Alie. Engraçado que o tempo passou, eu morava em São Paulo, em Camboriú. Ela contou que hoje de manhã eu fiz o testemunho dela, e ela ficou muito rebelde. E nesse tempo que ela ficou rebelde, o pai dela de castigo levou ela pra casa do irmão Augusta, porque só uma irmã podia dar um jeito naquela menina. E ela queria dizer pra irmã que ela era filha do diabo. Voltou, me sentiu mais o culto que ela tinha pra froncar a irmã, que ela não queria jeito nenhum. Chegou lá e a irmã cheia do Espírito de Deus, ela só chorou e aceitou Jesus. Só pra uma boca sair daquela irmã. Glória a Deus, olha aí. Mas tem como é o seguinte. Mas tem como é o seguinte. Mas tem como é lindo, eu te amo, beleza, mas hoje não. É minha vida, minha juventude pra curtir. Quando o café, se nada der certo, eu fico igual a senhora. E aí, o tempo passou. Eu encontrava ela de vez em quando, e ela crescendo. Eu voltei a tocar lá na cidade dela um ano depois, e tava lá ela. Mas foi de Londres, mas já foi de Londres. Voltei outra vez, ela já tava toda feia, doida. Aí ela foi morar em Londres. O tempo foi passando. Eu gostei, eu já vim. E pra resumir, chegou o ano de 2000. E aí, a gente foi fazer um show na cidade dela. Ela já tinha que morar em Londres, ela tinha quase... Ela não encontrou que hoje de manhã. Mas ela chegou lá em Londres, ela vai conhecer o inglês. O inglês era milionário. Ela começou a namorar com esse cara. Noibou do cara. O cara morava numa mansão em Manchef. Quem gosta de futebol aqui? Rapaz, bom regime de pé. Porque a bichinha ia em vários jogos em Manchef. Lembrava de comprar futebol, ia no estado de futebol. E ia tudo. O cara deu uma academia pra ela tomar conta. Ela deu o que fazer. Cuida da academia. Tinha um jaguar. E o cara era completamente viciado em drogas. E aí começou a dar tudo que ele cobrava e ele dava pra ela. E ela se viciou em drogas também. Quase morreu de overmande algumas vezes. Ela começou a ganhar o nosso filho pro cara. Tipo, meu, achou um dia quilos de cocaína em casa. E começou a ver que os amigos dele eram sinistres. Quando eles tinham pra fazer alguma reunião, ele dava um bolo de tigreira na montanha e mandava ele pro shopping. Bolo de tigreira. Caraca, vai pro shopping. Nem contava. Ela se tocou pro cara. Era machuoso. E aí, velho de tigreira se tocou pro meu. Sem ficar que eu vou morrer. E ela fugiu da Inglaterra. Passou uma semana no hotel. Porque estava postulado por alguns caras. E aí, dois caras lá. E voltou pro Brasil. Aí voltou na casa da mãe. Não prestava, porque a mãe voltava a ordem. Então, ela voltou pra Curitiba. A cena da música eletrônica era forte. Foi embora lá. E se acabou mais a linda das drogas lá. Até que... Ela se tocou. Tinha que voltar pra casa da mãe dela. E no ano de 2000, quando ela voltou pra casa da mãe dela, eu vou fazer um filme naquela cidade de novo. Reencontrei ela lá. E quando a gente se reencontrou, foi a minha. Ela se parecia que eu estava vendo ela pela primeira vez. Era o mesmo sentimento. Que a mulher mais linda da minha vida. Sendo que os dois estavam podres. Eu estava com só o pó na raviola. Só a capa no baixo, mano. E louro ainda. Você não é que ela está feia na vida. Ainda pinta de louro. Só pra piorar. E ela estava com o cabelo vermelho, muito louco, com as roupas loucas. Cheia de ferida nos dedos. Tinha uma alergia nos dedos, uma alergia que descia da testa, tinha uma mancha na pele. Rolando unha. Rolando unha. É massa isso. Então, ela falou. Poxa, recebi uma proposta de emprego em São Paulo. Foi lá pra São Paulo. Foi lá pra São Paulo. E eu fiz uma seguinte. Ela já estava morando comigo em São Paulo. Era a primeira vez na vida que a gente teve a oportunidade de namorar. Então, a gente... Oh... Preparei a minha casa, né? Fiquei para tudo. Não era carinada que eu andava. Fazia o negócio seguinte. Achou a namorada. Fletou. Acabou. Tipo assim. As mulheres não têm fingido nada. Tipo... Eu estava querendo deixar a minha casa. Agora que o namorado... É, vai causar problema. Imaginou? Estou lá com a minha casa. Chega. O próprio telefone. Já tem uma ligada logo? Acabou. Tenho uma namorada agora. Era aquela mulher que eu falava. Com essa daqui eu caso. Só que nenhum dos dois tinha estrutura nenhuma pra casar. Se você não tem amor por você, meu irmão, você não vai ter amor por ninguém. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Se você não se cuida, como é que você vai cuidar de alguém? Isso mesmo mesmo que é só alegria, né? Você suporta tudo, né? Não. Vamos na rei. Vamos, raça. Outro que aí é o rei. Mas vamos. Maravilha. Aí eu vou cantar bem com essa música. Meu Deus do céu, cara. Vamos discutir. Aí eu começava a tomar as drogas que ela tomava pra ver se ela dançava. Não dançava. Não tinha jeito. Carvalho todo dia. Mas começava. Ela ia custoso comigo. Era odiado. Mas ria. Ficava lá. Aí começaram as brigas. O que você sabe? Eles começaram a ser fortes. E elas tinham um monte de amigos que não prestavam pra nada. Eu tinha um monte de amigos que não prestavam pra nada. E a galera falou que você tá fazendo com essa mina. É uma vez que eles fazem com essa mina. Os amigos dela falaram, sabe? Ah, tá bom. Cê cara. Nenhum. Não tem nada a ver com você. Ele não é um DJ. É. Os caras chegavam e falavam, mano. Olha uma mina do surfe. Fica. Nada a ver, sabe. Tem uma paz aí. Gostaram um monte de conflito. Um monte de briga. Um monte de crise. Um monte de crise. E quem não tem sabedoria pra nada, meu amigo, na hora da discussão, você é um festival de porcaria. Nossas brigas eram intermináveis, nada era resolvido. E aquele ritmo, a banda está no auge. Tem que fazer show, tem que correr, tem que ter programas de televisão, ou seja, você é um personagem. Se lembra, você é o cara que, meu, um dia queria ser o sexo, droga, rock and roll incorporado e agora você é influenciador de uma juventude inteira. Você tem que manter a aparência, você tem que subir lá e botar um sorrisão na cara. Você tem que ser uma caseira, você tem que ser isso, tudo que você é, porque dá dinheiro, tá certo? Eu virei um escravo de mim. Virei um escravo do personagem que eu virei. E o personagem que eu virei era a coisa que eu mais detestava. Porque virei uma porcaria pop, eu tinha vergonha dos programas de TV que eu ia, fazia um CD com um monte de música que achava legal, tinha uma que era uma porcaria. Era essa que tocava na rádio. pra matar. Mas tem que manter a aparência, o ritmo é acelerado, você não tem que ter a aparência ordenada. E aí nesse contexto, cara, comecei a emagrecer. E fui perdendo peso, fui perdendo peso, fui perdendo peso, fui perdendo peso, perdendo peso, todo mundo recalhando. E a galera falando, meu, você tá magra, hein? As pessoas mais educadas chegavam pra mim e falavam. Você tá bailando bastante, né? Sufando muito, né? Magrinho. Sempre terminava com o magrinho, né? Então vamos falar. Os pais todos que te acabavam falando, tá chupado, né? Eu tava. Eu sabia que eu tava. Os bolavim que eu usava no pescoço que era apertado tava ficando frouxo. Os cintos, a calça, cada vez chegam a casa mais, as roupas ficam frouxas. Eu me lembro do evento que a gente viu que a gente foi tocar, a abertura do VMA, do VMA, né? Tô vendo uma música do Fábio Júnior e eu me lembro, cara, com tristeza, Deus escolhendo a roupa pra eu ir, eu botei uma camisa, botei outra, botei outra, eu botei outra, eu botei um casaco pra não parecer tomado. Triste. Sabe, tipo, eu tô com cara de doente. E aí, o Meloji apareceu um caroço debaixo do meu braço. E aquele caroço não ia. Ele falava, você é uma íngua, procura um médico. Eu falei, procura um médico, não é nada, viagem, viajando. Aquele caroço não desaparecia. Apareceu outro. Eles aumentavam de tamanho. Eu comecei a tomar as inflamatórias pra você desinchar. Estava diminuidinha. No outro dia, tava lá de novo, apareceu outro, apareceu outro, outro. Teve um dia que eu e a Ayrton voltamos. Mais de nove em cada braço. Mais uns cinco pela berília. Ele tava tão magro que os da berília eram pra fora, as bolotas assim, ó. Vermelhas doíam muito. Só de três.